Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos assistir a live de Lego Ortiz! Vem comigo, galerinha! Tenho também um policial... Tenho uma mulher policial... Tenho guarda... Aumentei meus personagens, galerinha! Esse ninja aqui é da hora, gente! Vamos ver ele lutando! Toma! Legal, olha aí que golpe da hora, gente! Toma, galinha! Toma! Vai lá, ninja! Toma! Toma! Golpe, ninja! Toma! Tá pensando o que? Aqui é o ninja! Ninja Jiraya! Hahaha! Legal, gente! Ganhei mais um bloquinho dourado! Que da hora, galerinha! Estou com 112 bloquinhos dourados! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Opa! Hahaha! Calminha aí, gente! Nossa, gostei desse personagem aqui! Olha o cabelo dela! Que bonito! Oi! Oi! Vou aceitar a missão! Ela quer uns gatinhos! Gatinhos eu tenho, galerinha! É gatinho cinza, gente! Pronto! Tá aí os gatinhos! Ela me deu uma maçã! E agora eu posso pegar essa personagem! Opa! Vem aqui, garotinha! Nossa, eu já tinha essa personagem em meu inventário! Fala aí, carinha! Esse aqui eu não tenho não, hein! Xiii! Ele quer um cachorro, mas eu não tenho não, gente! Me empresta esse veículo! Opa! Legal! Minha nossa! Só tá uma boba aqui! Opa! Opa! Calminha, gente! Hahaha! Opa! Aqui tem um baú de moedinhas! Legal! Pega a sua espada, ninja! Agora! Espada encantada, gente! Vamos proteger essa mulher policial! Isso! Voltem aqui! Deixem ela! Toma! Toma! Tá pensando o quê? Aqui é o ninja! É! Legal! O ninja protetor! Tem primeira pessoa! Toma! Espada, ninja! Peguei a maçã! Toma! Toma! Ha, ha! E o ninja está aqui, protegendo a cidade. Opa! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo. Olha só, tem mais um bloquinho dourado aqui. Opa! Peguei um sapo. Vai lá, sapinho. O que é isso, ninja? Não é para sentar aí, não. Pega um encrenqueiro. Volte aqui, encrenqueiro. Peguei. Legal. Peguei mais um bloquinho dourado. Vou deixar de dia. E agora vou mandar mais salves para a galerinha. Essa arma aqui combina com o ninja. Olha que arma da hora, gente. Caraca, gente. Olha aí. Toma! Legal, gente. Essa arma está da hora, gente. Caraca, games. Eu quero te convidar para participar do especial de 400 mil inscritos. Para participar do especial é fácil, galerinha. É só você gravar um vídeo mandando um salve para mim. E depois mandar para o meu e-mail. CaracaGamesAldo. Arroba gmail.com Olha aí o exemplo do vídeo. Eu sou o Vitor. Eu sou o João. Eu sou um que resiste. E nós viemos lhe parabenizar pelos 300 mil inscritos. 300 caras é para todo mundo, não. Parabéns, CaracaGames! Aldo, parabéns pelos seus 300 mil inscritos. E que você esteja muito feliz com isso. Eu te sigo desde 2016. Beleza? Tchau! Aldo, parabéns pela sua marca de 300 mil inscritos, cara. Parabéns mesmo. É muito difícil. Tipo, eu comecei um canal, mas ainda não estava pequeno. Estava super pequeno comparado ao seu. E cara, parabéns. E sabe uma das coisas que o seu canal chamou a atenção? Você responde a todos os comentários. O seu carinho pelos seus inscritos, cara. Parabéns. Tipo, eu te conheci pelo vídeo de Jurassic World. Jurassic World, tipo assim, porque assim no YouTube. Como pegar tal dinossauro? E daí eu procurei e eu te achei, cara. E eu falei, nossa, esse cara é legal. Deu que comentar e você me respondeu. Eu fiquei, tipo, nossa. Porque, tipo, nenhum YouTuber grande igual você tinha me respondido. Eu fiquei, tipo, nossa, que da hora. Eu vou contar para todos os meus amigos, cara. E daí, foi. E daí, agora eu estou fazendo esse vídeo aqui. Te agradecendo. Por você ser muito carinhoso conosco. Você... Uma pessoa que, tipo, gosta do que faz, sabe? Você... Ah, cara, sabe? Parabéns. E... É isso. Falou. Eu quero agradecer de coração a cada um que faz parte da família Caraca Games. Estou contando com a participação de vocês nesse especial. Não esqueça de mandar o seu vídeo, hein? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o do canal Caraca Games. Aê. Aê. Agradeço a cada amigo que no canal está. Pois foi graças a vocês que chegamos aos 300k. Agradeço também a Deus de modo especial. Esse sonho realizado que para mim é surreal. O canal Foco é lego, mas jogo de tudo um pouco. Sempre fui muito secão, parecia mesmo louco. Jogava por diversão e hoje é minha paixão. Ou vem pra cá ou vai pra lá rodando. Esse é o rap do Caraca Games. Hoje eu vou comemorar porque estou muito feliz. Chegamos a 300k, um passinho de cada vez. Realizando um sonho com a ajuda de vocês. Esse é o rap do Caraca Games. Hoje eu vou comemorar porque estou muito feliz. Chegamos a 300k, um passinho de cada vez. Realizando um sonho com a ajuda de vocês. Apoê. Forte abraço galerinha. Obrigado de coração. Nossa meta agora é chegar a um milhão. Vem comigo galerinha. Vamos que vamos. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu sou fã do Caraca Games. Ele é um carinha legal. Opa, você é aquele rapaz do qualquer coisa? É isso? É isso, Silvio. Eu sou seu fã, viu? Assista o Caraca Games. Ele manja pra chuchô. Aldo, quando eu crescer, quero ser igual a tu. Gostei do rap. Mas quem quer dinheiro... Fala aí, galera. Esse é o rap do Caraca Games. Vocês ainda estão aí? Eu sou o Batman. Eu sou o Batman.